Fala galera, eu sou Augusto Albuquerque, vim aqui fazer um review de um pedal excelente da Temiranda Pedal muito competente, tanto em palco quanto em estúdio Ele dá uma fortalecida real nas frequências certas do instrumento, dos harmônicos e tudo mais Então não altera a natureza do instrumento, isso é bom frisar Que a maioria dos circuitos acabam interferindo um pouco nos harmônicos, na impedância do instrumento E por isso muita gente recorre os instrumentos passivos, que mantém completamente a natureza como os guitarristas também preferem A natureza da bobina, da interligação do pré, toda essa coisa natural do instrumento O circuito ativo muitas vezes barato, esse circuito de bateria de 9V, eles acabam meio que colorindo Eu já tive baixos ativos, como o Fodera, como o Fender O primeiro Fender que saiu de 5 cordas, que inclusive foi um instrumento que eu usei muito em palco, em torno de fora do país e tal E era até um circuito muito bom, porém altera sempre, isso tem que ficar claro, a maioria das vezes altera Ultimamente tem fabricado circuitos melhores, que mantém mais a originalidade do captador, dessa coisa rústica do captador E esse pedal do Temiranda, que é o B Booster, faz isso muito bem, me surpreendeu, foi um pedal que eu peguei assim E quando eu pluguei eu disse, caramba cara, que pureza, que naturalidade esse pedal faz isso Então tá aqui galera, vou trocar um pouco, ele passivo, sem nada, true bypass E ele com o B Booster ligado Sem ele Sem ele Sem ele Agora, assim, eu tô usando ele com um pouquinho de ganho, né, pra dar o diferencial Mas é bem pouquinho mesmo, ele mantendo já dá uma... você percebe quando o pedal atua, pelo seguinte, ele tem um controle de tone Esse controle pra mim foi muito bacana, foi muito eficaz, porque ele já alterou da forma que eu queria o grave, né Às vezes o baixo passivo ele fica um pouco magro, em situação do dia a dia, por isso que os circuitos tiveram uma ascensão muito grande nos anos 90 Dos anos 80 e 90, né, principalmente, e depois decaiu um pouco, porque muita gente viu que com o captador mais bem desenhado, não teria necessidade de ter um circuito, um board, né Então assim, eu vou fazer um loop, pra poder vocês perceberem essa atuação do tone, né, porque não tem como eu tocar e mexer no pedal ao mesmo tempo, tá Segue Fechando ele Bem fechado E abrindo ele Fechando ele Não todo, né Voltando agora Fechando ele Fechando ele Fechando ele Fechando ele É isso aí É... agora eu vou mostrar músicas que foram gravadas É... de estilos diferentes com ele, atuando, né Tem uma... guarrira Tem uma música instrumental E tem uma coisa com palheta também Tá? Pra poder... é... ver como ele funciona mais nas médias altas, assim É isso aí, indico em muito o Tei Miranda Excelentes produtos Tá bom? Até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 3, 1, 2, uh, Giving Ruth 2, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1 , 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, đi road 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1,2, 1, 1, 2, 1, going west Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto